Hoje, neste vídeo, você vai aprender como mudar a sua senha do Facebook pelo celular passo a passo atualizado. Para você mudar a senha do Facebook, primeiro acesse o aplicativo do Facebook e acessando o aplicativo do Facebook, toque sobre os três pontinhos ou sua foto de perfil no canto superior direito e clicando aqui, vocês vão ver, vão procurar pela opção Configurações e Privacidade. Clique sobre esta opção, clicando sobre ela, notem que ele expandiu para vocês e aqui vocês vão ver, vão clicar em Configurações, a primeira opção e clicando aqui em Configurações, clique em Ver Mais na Central de Contas, a primeira opção também e clicando aqui, vocês vão ver, vão estar procurando pela opção Senha e Segurança. Encontrando a opção Senha e Segurança, clique sobre ela e clicando sobre Senha e Segurança, vocês vão ver, vão estar clicando em Alterar Senha, a primeira opção e clicando aqui, selecione sua conta do Facebook e selecionando a conta do Facebook, vocês vão ver, vão informar a sua senha atual do Facebook mais abaixo, digite a nova senha e aqui vocês vão confirmar. Por fim, vai clicar em Alterar Senha. Se você não lembra a sua senha atual, clique em Esqueceu a Senha. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais!